O primeiro passo para você encontrar o mestre Elimão do Condeira Você vai fazer o seguinte Você vai caminhar com um short da Acosta E uma camisa escrita árabe Com um monte de símbolo das Arábia Saudita Agora você vai caminhar até a sua cozinha E se você ver um boneiro acostado Olha o jacaré aqui do Elimão do Pereira É porque você está em um caminho certo Agora eu estava pensando Eu estava gravando errado Eu estava gravando errado Desculpa Você vai encontrar esse bonezinho apostado E você vai caminhar Até invocar Agora você vai invocar o mestre Edinaldo Pereira Edinaldo Pereira Edinaldo Pereira Edinaldo Pereira Agora você encontrou O CD do FIFA 16 de PIS 3 O CD de PIS 3 do PSP É que o jogo é FIFA 16 da EA Sports E você vai ver se tem um selo Se tem esse selo Aqui Espera aí Vai ver se tem esse selo Oficial License de Product E você invocou o mestre Edinaldo Pereira E você invocou o mestre Edinaldo Pereira Agora vamos lá Baixar o O produto Aquele negócio Que eu tive Aquele Minescraft Ali O Minescraft Minescraft Sei lá Né Sou Sei lá Bora Encontrar Esse gelinho O que você vai fazer É vir aqui no seu computador E ver se ele tem um caderno Com desenho Lápis de cor E um estojo Um teclado Um mouse Um monitor A caixa de som Um modem Um negócio aqui O nome desse balde E aí Dessa gelinho E esse papel E o computador A mesa Com o mouse Pé em cima Agora você vai ver Se você Se tá passando Um vídeo Do mestre Ó Que mestre lindo Né Agora Você vai Sair Do YouTube Vai procurar Ó Você vai procurar Mãe Mi Né Pra Fit Dois Ponto Zero E vai apertar Nesse botão Que eu não sei qual é Agora você vai vir Até no Minecraft de jogo Completo Por R$75 E R$91 São passos R$91 E você vai alterar o código Do E você vai Colocar As Present Пом E E Per E E E E E E E E Obrigado.